Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Para quem acompanhou o último vídeo do canal, para quem não acompanhou, não vou nem dar spoiler, está aqui na descrição. Se é curioso, clica ali para ver. A gente hoje, como prometido, vai falar de como fazer a técnica da fusão. Fundir galhos para ter um tronco bem grosso, calibre mais firme, mais forte, mais bonito. Porque para um bonsai ser um bonsai, a gente precisa ser uma árvore em miniatura num vaso, numa bacia, num pote de bonsai. Então tem que ter um calibre de galho grosso, tem que ser um tronco bonito. E deixar isso aqui crescer leva certos anos para ele ficar grosso. A gente não está nem espessando o meu dedo ainda. Imagina, fica um tronco bonito grande. Então gente, para isso a gente vai ensinar vocês a ganhar tempo com isso. Para isso você precisa de várias mudas. Sim, idealmente falando, a fusão de galhos funciona com algumas plantas que aceitam isso. Sim, gente. Tipo figueiras, ficos, sabe? Aquelas de praça. Inclusive várias vezes vocês encontram elas trançadas, né? Uma cobrindo a outra. Na verdade ela vinha trançadinha bonitinha no supermercado, cresceu e ficou um tronco mais grosso. É uma forma de fazer. Mas aqui a gente vai deixar de uma forma reta. É reta mesmo. A gente vai literalmente juntar esses troncos para que eles cresçam firmes e fortes juntos e com o tempo virem um tronco só. Para isso a gente precisa de várias mudas e para isso que a gente fez várias estacas de amora. Sim, a gente vai fazer isso com a técnica na amora. A amora funciona bem. Ficos funciona bem. Outras plantas funcionam bem. Primavera bungavilha talvez, porque ela cresce bastante e bem rápido. Vamos ver. Eu tenho várias estacas de primavera crescendo. Posso trazer para vocês no canal. Se vocês querem ver da primavera, comenta aqui na descrição. Deixe seu joinha para a gente saber se vocês estão gostando, porque daí a gente traz mais técnicas de fusão com outras plantas. Então, bora fazer com a nossa amora. Para isso, o que a gente precisa? Retirar várias estacas aqui da nossa estaquia, que funcionaram. Idealmente falando, gente, vocês vão precisar aproximar esses troncos até encostar e apertar eles com bastante força. Então, troncos bem retinhos, tá? Quanto mais reto e sem galhos, esse galho a gente pode cortar. Mas, por exemplo, este galho aqui torto já vai ser mais difícil. Como é que eu junto um galho? Se eu junto até aqui, mas ele tem uma curva. Então, vou escolher aqui cinco ou três galhos bem retos. Sim, número ímpar. Porque ímpar? É questão de geometria, gente. Três fica um triângulo, com o tempo esse triângulo fica mais parecido com um círculo. Quatro é um quadrado. Não quer dizer que não vai parecer com um círculo também, mas vai ficar quatro cantos, né? Então, número ímpar fica mais bonitinho. De preferência, cinco ou sete. Quanto mais, melhor. Mas aí, mais também fica difícil de juntar. Então, vamos tentar aqui fazer com cinco para ver se vai dar certo. Gente, muito cuidado na hora de tirar a sua muda da estaquia para não fazer a merda que eu fiz, tá? Nossa, quebrei todas as raízes. Aqui tinha poucas raízes e arrebentou. Qual que é a chance de pegar de novo? Não sei. Vou plantar igual para não perder, mas, ó... Porque algumas vão ter raízes profundas e o pior é que entrelaçadas entre elas e isso me quebra algumas raízes e outras vão ter uns torrões assim que, gente, isso aqui praticamente é uma muda pronta, né? Por que eu disse cinco? Porque para não ficar um buraco no meio, né? Quatro fica aquele buraquinho do... Você imagina se juntar quatro caules? Eles se juntam. É difícil explicar, gente. Geometria básica, mas vai com fé comigo. Três ou cinco é melhor. Eu não tenho mais que isso. Então vamos de cinco. Porque eu deixo um caule no meio. Essa com menos raízes vai ficar no meio. As outras quatro eu abraço ao redor e não fica um buraco no meio porque eu preciso que o caule se junte todo, né? Vou juntar elas aqui neste potinho. Sim, estou usando um pote pet. Garrafa pet mesmo de água. Por que eu não estou usando um vaso? Só porque eu não tenho, tá? Se a gente quiser contribuir com o canal, a chave pique está aqui na descrição. Qualquer ajudinha de vocês colabora. É porque de fato está me faltando vaso aqui em casa. Então eu estou aproveitando um vaso pet qual que é o único problema de aproveitar garrafas pet? A parte boa é que eu não estou gastando com o vaso. A parte ruim é que ela é transparente. Então o sol mata os micróbios, os micro-organismos que estiver pegando na terra. Então depois disso deixa meia sombra, senão piora a sua chance, né? O sol pode matar as raízes. Vou juntar aqui tudo e mostrar para vocês então agora qual que é o problema da técnica da fusão. Como é que a gente faz isso acontecer? Primeiro problema. O caule é até reto, mas ele tem as marcas de onde tinha outros caules. Tem marca inclusive de poda feia e tem esses caulinhos. A gente vai ter que deixar ele mais liso. Então, com o alicate em bola, a gente retira este galho. Não se preocupe, gente, que o objetivo deste aqui é fazer ter raízes, tá? Os galhos vão brotar de volta. Então, inclusive, depois a gente vai tirar aquele lá de cima também. E vamos retirar este aqui também para deixar bem justo e a gente conseguir aproximar os caules. Para evitar apodrecimento, eu vou passar uma pastinha cicatrizante em cada caule desse que eu retirar. Então, vou deixando ele bem lisinho, sem marcas, que é onde os caules vão se juntar. Isso eu vou fazer com todos eles. Então, por exemplo, este galhinho aqui, ele invariavelmente precisa sair. Senão, a gente não faz. A técnica da fusão não dá certo. Então, o galho tem que ficar bem lisinho, praticamente como este. E este menorzinho central é o que eu vou deixar no centro. Primeiro, porque ele tem menos raízes, então, me qualifica ele a menor chance de embolar as raízes lá embaixo. Porque a grande dificuldade, gente, vai ser juntar cinco troncos aqui. Apertar aqui em cima é fácil, mas essas raízes, para você entender lá embaixo. Aqui que vai dar o rolo. Bora fazer o rolo, então. Sinto aí silêncio. Quem sabe faz ao vivo. E é por isso que eu mostro para vocês o que eu faço, que dá certo e que dá errado. Cinco galhos não vai dar certo. Não está ficando bom. Olha só. Por que eu estou amarendo com cinta plástica? Porque tem que ficar bem firme. E apertando bem a ideia de deixar um no meio para não ficar espaço vazio. Mas está ficando um montão de espaço vazio. Não são tão retos quanto eu imaginava. Então, eu vou retirar as cintas plásticas que eu estou botando aqui e escolher quais são os quatro mais retos. Eu acho que o problema é este aqui, que está dando uma volta de torto. E vou refazer só com quatro. Porque se o caule não ficar bem encostadinho, como está encostado aqui, quando ele crescer, essa parte aqui mais fina até cresce e encosta. Mas aí, está vendo que ficou feio? Né? Tipo, tem um buraco aqui. Não. Tinha que encostar bem. Bem, 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 bem encostadinho. Porque conforme eles crescerem, eles vão virar um só. Então, bora fazer de novo. Vou cortar as fitas e tirar um galho de fora. Vai ter que ser com quatro. Cinco não deu. Não ficou bom. Não ficou bom? Não vai ficar bonito? Não vai ser um bonsai bonito? Não vai dar. Pessoal, deu um trabalhão, velho. Apertar esses quatro galhos. Ai, deu tudo certo. Está tudo apertadinho. Quatro estacas bem apertadas, firmes. Idealmente, se elas fossem bem retas, ia ficar tudo encostando. E já crescendo, elas iriam se proliferar, encostar mais na outra e formar um caule mais grosso. Está vendo como fica mais grosso o caule? But, tem um espaço vazio. Está vendo? Dá para ver um espacinho vazio aqui, o que dá para ver do outro lado. Com o tempo, isso cresce. Se tudo pegar, né? Meu medo agora é se não pegar. Se morrer um galho, temos um problema. Então, para isso, vamos colocar um substrato arenoso. Metade areia, metade substrato de gardening, normal. A amora não tem grandes necessidades de uma adubação específica. Mas é importante que seja arenoso para as raízes que são bem pequenininhas ainda continuarem se desenvolvendo para efetivamente as nossas mudas estarem à disposição do desenvolvimento. Aí sim, depois que isso aqui estiver bem desenvolvido, a gente transplanta para um vaso maior. Cuidados agora. Primeira coisa, se você não tem cinta plástica, qualquer outra coisa que você utilizar para amarar, inclusive eu estava pensando até em usar a fita isolante, tá? É, porque ela ia isolar bem, só que daí teria que estar bem encostadinho aqui os nossos caules. Não estão. Então, usei a fita plástica, cinta plástica, e conforme crescer, eu retiro elas, conforme começar a marcar, eu retiro e coloco novas. O barbante, corda, o que você tiver, que tem que ficar bem firme, bem apertado, para que cresça um galho encostando no outro, e daí eles vão literalmente se fundir com o tempo. Por isso que chama-se técnica da fusão. Com o tempo vai se fundindo. Então, se inscreve no canal para com o tempo ver essa fusão e ver como isso funciona. Porque eu acho que vai levar pelo menos uns dois anos para isso aqui ficar bem grosso, bem bonito e firme e forte. Um caule único. Espero que tenham gostado desta dica. Agora eu vou continuar aqui. Depois que você deixar o seu joinha, eu mostro o final. Voltei porque você deixou o seu joinha. Seu joinha ajuda muito a gente. Sem o joinha, o YouTube não sabe que você está gostando do vídeo e daí ele não recomenda para outras pessoas como você. Então, se você quer que seu amigo, suas pessoas conhecidas, que gostam de plantas como a gente, receba esse vídeo, seu joinha é que faz essa diferença. E se você tem novas dúvidas, perguntas, curiosidades, comenta aqui, que sempre que possível a gente responde rapidinho para vocês, para auxiliar vocês a cuidar das suas plantinhas. Um cuidado adicional. Lembrem que eu mencionei que eu estou aproveitando o vazio, então, quem quiser deixar uma ajudinha no canal, chave fixa na descrição, ajuda mesmo. Deixar meia sombra, porque senão o sol pode matar as raízes. Aperta bem, não bem, não se matem de apertar, mas dêem uma apertada firme na terra para ficar firme, porque se ficar espaço vazio, as raízes, como são jovens ainda, elas vão secar e morrer. Então, ela precisa estar em contato com areia, com substrato para absorver umidade, absorver água, nutrientes e as nossas queridas quatro estacas de amora crescerem e se desenvolverem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Próximo vídeo aqui do canal, para vocês continuarem curtindo nossas produções. Muito obrigado, Rova, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.